Pessoal, essa aqui é a minha filha Cléo. Cléo, dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Cléo, olha só. Cléo, olha só, eu tenho um jogo pra você, tá? De silêncio agora, o programa é meu, tá, filha? Não é seu, tá bom? Você é apenas uma participação especial. Olha só, filha. Olha só. Pessoal, eu tenho uma proposta aqui pra Cléo, tá? Eu tenho aqui pra você, filha, essa nota de vinte reais ou essas cinco notas de dois reais. Qual que você prefere? Uma de vinte ou cinco de dois? Essas daqui? Então tá bom, pega, vai lá brincar. Pode ir, filha. Agora vocês devem estar se perguntando como é que eu vou fazer pra tirar isso da mão dela. Um instante. Carol! A Cléo tá mexendo em dinheiro! O que é assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Hoje a gente vai falar sobre o que tem valor pra Deus. A gente vai mudar um pouquinho a ordem e vai pular pro capítulo 3 de Filipenses, no versículo 5. Mas antes da gente abrir, eu quero te lembrar de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. E compartilha se você acha que pode ser bênção pra mais alguém. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo, ou então comenta lá no blog leonardosmarques.blogspot.com. Há muitas coisas que a gente valoriza e que fazem parte de quem a gente é. Nossa família, nossas experiências, talentos, dinheiro. A gente vai olhar um pouquinho o que tava na lista de Paulo. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo era alguém acima do normal. Bom nascimento, boa doutrina, boa conduta, boa reputação. Mas de que servia o currículo dele? Ele simplesmente estava na direção contrária de Cristo. Ele era um perseguidor da igreja. As coisas que o faziam ser considerado alguém piedoso, o cegavam pra própria verdade. Então por que que Paulo tá citando essas coisas aqui agora? Porque havia algumas pessoas na igreja insinuando que essas coisas ainda tinham algum valor. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. O que que Paulo considerava como esterco para ganhar a Cristo? Essa palavra esterco, no original grego, é esquíbala, significa fezes ou alguma coisa nojenta. A que que ele tá se referindo quando ele usa essa palavra? Seria o pecado? Não. É claro que a gente precisa deixar o pecado pra vir a Cristo. Aquele que adulterava, precisa se arrepender e deixar o pecado. Aquele que roubava, que prostituía, precisa se arrepender e deixar o pecado. Isso é óbvio, ainda que hoje haja algumas pessoas que defendem que é possível vir a Cristo e continuar no pecado. Mas se não era de pecado o que ele tava falando, o que seria tão repugnante? Bem, Paulo havia gastado a sua vida na religião certa, fazendo boas obras, mas tudo o que ele havia conquistado simplesmente o impedia de conhecer a Cristo. Então, a ideia de que ele poderia perder Cristo por causa daquelas coisas é repugnante pra ele. Isso me mostra que qualquer coisa pode se levantar e se colocar entre nós e Jesus. Não tem como a gente colocar uma linha. No entanto, tudo perde pra Jesus. Nossa carreira, nossos bens, nossos planos pro futuro, até mesmo a nossa família. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não tá aqui dizendo literalmente pra odiar, mas que o relacionamento com ele deve ter preeminência sobre todos os outros. Eu ouvi recentemente a história de um garoto etíope de 13 anos. Ele havia acabado de receber a Cristo. O pai dele, revoltado, o mandou escolher entre Jesus e a família. Ele escolheu Jesus e, por causa disso, ele foi espancado e expulso de casa. Ele teve que aprender a se virar sozinho nas ruas durante seis anos, até que um dia o pai dele o encontrou e achou que tava vendo um fantasma. O jovem, então, disse pro pai, Você me abandonou, me rejeitou, me deixou pra morrer, mas Jesus se tornou meu pai, minha mãe, meu irmão, tudo o que eu precisava. O pai dele começou a chorar, pediu perdão ao filho e o chamou de volta pra casa. Quando ele chegou e os seus irmãos viram que ele tava vivo, todos eles se entregaram a Jesus. A família dele disse, O Jesus dele é Senhor. De fato. O que que a sua vida leva as pessoas a dizer? Algumas vezes a gente diz levianamente que o nosso alvo é Cristo. Mas, na verdade, ele é só uma escada pra conquistarmos as coisas que a gente realmente valoriza. Gente, o pai quer nos abençoar. Ele quer nos dar coisas boas. E não é errado a gente desejar isso. Eu mesmo quero uma família feliz, quero algum conforto. Mas ele sabe que o melhor presente pra nós é Jesus. E ele vai nos ensinar a colocá-lo no lugar mais importante do nosso coração. Ainda que pra isso, ele tenha que nos fazer sofrer. Paulo queria conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Ninguém nega que isso é maravilhoso. Mas ele sabia também que precisava conhecer o sofrimento dele. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. A gente não pode esquecer que seguir Jesus também envolve tomar a cruz. Ele foi o primeiro a fazer isso. E é isso que Paulo quer dizer com participar dos sofrimentos de Cristo. Que sofrimentos seriam esses? Eu diria que há dois tipos. O primeiro tem a ver com coisas que estão fora do nosso controle, às quais todas as pessoas estão sujeitas. Doença, a perda de alguém, uma injustiça que sofremos. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas o nosso papel é aceitar esse sofrimento com humildade. Algumas vezes ele tem a ver com alguma coisa que a gente fez, uma consequência. Mas outras vezes não. Jesus não fez nada para merecer o sofrimento. Mas ainda assim, ele foi chamado de homem de dores. E ele não reclamou, não murmurou, não fugiu. O outro tipo de sofrimento tem a ver com fazer a escolha certa. Jesus disse não ao pecado. Ele renunciou a tudo que poderia impedi-lo de cumprir a vontade do Pai. Ele obedeceu mesmo quando isso levaria à morte. Essas escolhas são sofrimento também. É claro que a gente não gosta de sofrer e vai tentar fugir disso. Fazendo uma pequena concessão ao pecado, tolerando na nossa vida hábitos, relacionamentos, coisas que nos atrapalham de obedecer a Deus, turvando a vontade de Deus na nossa mente, como se as direções que Ele nos desse não fossem claras. Eu não sei se eu devo compartilhar minha fé com meu colega de trabalho. Ah, eu não sei se eu deveria mesmo assumir aquele ministério. Eu sou expert em fugir desse tipo de aflição. Mas algumas das melhores coisas da minha vida vieram justamente quando eu abracei esse sofrimento ao invés de fugir. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A gente quer levar muita bagagem na hora de seguir Jesus, mas a única coisa que Ele nos pediu para levar foi a cruz. Quando Ele fala sobre esquecer das coisas que ficam para trás, isso engloba tanto aquilo que era bom, mas que poderia nos levar a colocar nossa confiança naquilo, quanto aquilo que era ruim. Pecados, ofensas, humilhações que sofremos. Não que o passado não tenha nenhum valor, mas o que está em jogo é não perder o que está diante de nós. Nessa popularização do movimento evangélico, a gente vê muita gente famosa se tornar cristã. É ex isso, ex aquilo, e muitas vezes há uma valorização do passado, testemunhos onde se passa a maior parte do tempo falando sobre o que a pessoa fez antes de Jesus. Jesus é o nosso tesouro mais precioso, e para tê-lo, a gente precisa renunciar. Não é algo que a gente precisa fazer só uma vez, não. Quando Paulo fala sobre perfeição nos versículos 15 e 16, ele está ensinando sobre maturidade, sobre esse novo sistema de valores que a gente aprende à medida que a gente conhece a Jesus. Eu já conheci algumas pessoas com medo de irem mais fundo em Jesus, com medo do que poderia custar. Eu mesmo tenho medo algumas vezes. É como se eu ouvisse a voz do Senhor me pedindo algo. E por mais que seja difícil, eu preciso confiar. Eu preciso obedecer. Ele nos dá, além da graça, para suportar o que quer que seja, a recompensa de entender logo em seguida como vale a pena obedecê-lo. E lá na frente, outro desafio, e outro, e assim a gente vai conhecendo mais o Senhor. Qual é o passo que o Senhor está te convidando a dar? O que você vai escolher? Cinco notas de dois reais ou uma de vinte?